Bom dia pessoal, família Santos aqui pra vocês hoje né, hoje é quinta-feira, tô saindo aqui pra jogar o lixo aqui no condomínio Pessoal, frio demais, hoje a temperatura tá menos 3 né, e tá tendo uma previsão aí que amanhã, talvez né, dependendo das condições de amanhã Vai ficar menos 13, então vai tá muito frio e talvez a gente não vai nem trabalhar, entendeu? Mas eu tenho mais detalhes disso logo logo à tarde né, quando a gente sair do trabalho, a gente vai tá olhando direitinho Eu já vim aqui, já liguei o carro pra dar uma esquentada, já tô tomando um café e tô saindo agora Então pessoal, pra você que não conferiu né, o nosso vídeo de ontem, a gente postou a construção parte 8 né Espero que você possa tirar um tempinho aí né, e tá conferindo com a gente, acompanhando né, a nossa rotina, o nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos Porque a gente faz né, com o maior prazer, tentando mostrar pra vocês a nossa vida E se caso né, você pretende tá vindo pra cá, tirar alguma experiência disso né, e uma aprendizagem pra quando você chegar Não quebrar né, a cabeça tentando informações que talvez pessoas não queiram te dar através da internet né Porque tem muita gente que às vezes procura esconder a realidade e não é o que a gente quer fazer A gente quer mostrar aqui mesmo como funcionam as coisas pra facilitar a vida a dessas pessoas que ainda sonham em vir pros Estados Unidos Que com certeza compensa muito Pessoal, vamos acertar a estrada né, porque daqui lá eu tenho meia hora ainda de carro Falamos então com vocês no trabalho, família Santos sempre Olha ele frio, olha o vento Tá gelado não tá Pessoal chegando aqui agora na obra né, como ontem vocês acompanharam a gente A mesma obra né, tá aqui a construção da casa Caminhão Ele veio trazer a janela velho Agora a gente vai tá tirando aqui as lonas né E vamos tá desmontando as tabas Tá mostrando pra vocês aí Pessoal, hoje tá frio demais Tô segurando aqui o telefone aqui Com a luva e mesmo assim sabe Tá frio Olha Olha o gelo aqui Vou filmar o máximo possível aí hoje pra vocês Mas hoje tá menos três pessoal Aí pessoal, já retiramos já Todas as lonas né Agora vamos Desamontar agora Tirar as tabas A gente tem o nosso brex Que é a parte de cima né Olha a altura do concreto O concreto ficou mais ou menos um pau e meio né Foi lá fora Guardar as tabas agora Vamos colocar agora duas linhas Cortando o meio aqui do buraco né E jogar os pontos né Os plamos, os pontos em cima do concreto aqui E fazer a marcação com a linha E começar a colocar a forma pessoal Que já é os paredão já Vamos lá então Hoje tá frio demais né Vamos lá Esse aqui é onde que tem o caminhão A base do caminhão né Estão batendo na linha já Estão batendo na linha já Colocando as tabas tudo aqui dentro Da cage que a gente chama né Onde que fica as formas O caminhão vai pegar O caminhão pega com o gancho né Vou mostrar vocês a linha aqui Como a gente faz a marcação nos paredão E aí aqui é onde que vai as paredes né A marcação Segue essa linha aqui entendeu Aí vou colocar as formas lá pra gente Coloca as formas aqui E nós vamos montar elas né Já é a parede do basement né Vamos lá então Olha lá pessoal Ali já estão instalando a janela já entendeu E tem mais ou menos uma hora Que está ali Já instalou quatro janelas né Dois rapazes Hoje a janela é da casa Que tudo pronto né Porque amanhã vai estar muito frio Quando eles estão resolvendo Resolveram colocar a janela hoje Amanhã eles trabalharam lá de dentro né Amanhã vai fazer menos 15 aqui Eu vou estar olhando direitinho A tarde E vou estar passando pra vocês aí Como que vai estar amanhã né Vocês não fazem ideia De quanto tá frio aqui pessoal Hoje Hoje é o dia mais frio De todos os tempos Hoje De todos os dias Hoje é o mais frio Que frio mesmo Vocês nunca viram Reclamado o frio Hoje é a primeira vez Que vocês estão vendo né Então pessoal Hoje está fazendo bastante frio Não posso mentir pra vocês né Se eu mentir pra vocês É feio né Hoje está muito frio Tá menos 3 E as mãos estão congelando A gente está com luva De todos os dias Que a gente está fazendo esses vídeos né A sequência de construção civil Hoje é o dia que a gente está mais sofrendo Aqui do lado de fora Porque está muito frio A bota Olha Por mais que a gente né Use muita proteção Não tem como Está ventando bastante E o vento faz com que O frio aumente né Eu estou com duas calças por baixo E a calça jeans ainda Estou com essa blusa A verde E estou com mais 3 blusas de baixo E essa grande Toca Da blusa E toca Normal E a blusa né Que é essa mais forte E mesmo assim Está duro hoje Vamos lá Porque tem que movimentar Para esquentar Olha pessoal Montando praticamente a casa todinha Do montado aí Você pode ver Agora é só fazer alguns ajustamentos aqui Uns detalhes né Tudo montado já Só ajustar para Colocar a linha Deixar tudo pronto Para ficar só o concreto Vamos lá Então vamos comer alguma coisa agora né Uns paramos aqui Vamos comer alguma coisa Para A gente começar Aqui pessoal Esse aqui é o sal Que a gente joga Para Para Não deixar o concreto Fizar Entendeu Que vai Faz muito frio a noite De amanhã A gente pega Jogando aqui no Seguindo não 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 congelar O concreto Vamos frisar E a terra também Joga na terra também Essas aqui Eita Vamos deixar com tudo Congelar Sal Entendeu Não deixa frisar O sal grosso, aqui é sal de churrasco mesmo. Não vou congelar a fundação. Olha o vento, está muito frio. Olha o vento. 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 Esse vento está demais, entendeu? Porque quando faz frio e venta, é o que rebenta, né? Então pessoal, vamos ficando por aqui. Então, família Santos agradece sempre vocês por nos acompanhar. Tchau, tchau. 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 Tchau.